Quem gosta de suculentas, gosta de promoção de suculentas. Aqui eu tenho o Craigi, ele está no plugzinho com o precinho de R$ 1,99 a unidade. Tenho aqui também a Lovely Rose, essa roseta suculenta. Ela está no plug com o precinho de promoção de R$ 3,99 cada. Olá pessoal! Oi, tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa quarta-feira, dia 23 de fevereiro, mostrar todas as novidades e as promoções para vocês. E tem muita coisa linda e com promoção por aí. Sobre os envios, então se você tem interesse em comprar as plantas, pode estar passando o seu CEP no ATS que está aqui na telinha, que a gente consulta o valor do frete e passa todas as informações para você. Ou se você já compra, já sabe o valor do frete e tem as informações, pode estar enviando seu pedido a partir de hoje, quarta-feira, pelo ATS que está aqui na telinha. A gente fecha os pedidos de hoje, quarta, até os pedidos enviados na sexta, meia-noite, para estarem saindo daqui na terça-feira. Está chegando o novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Ativa as notificações para receber os nossos vídeos. Compartilha com um amigo que também gosta de suculenta. Deixa um like que ajuda bastante no nosso trabalho. Para quem tem interesse de vir até a estufa, a gente é de Joinville, Santa Catarina. Pode estar solicitando no ATS o endereço e o horário de atendimento. E se você já vende aí na sua cidade, se você aqui de próximo consegue vir até a estufa, a gente tem uma tabela diferenciada para atacado. E lembrando que essa tabela é só para retirar daqui na estufa. Então agora vamos conferir as novidades e as promoções dessa semana. Vou estar mostrando agora as suculentas de R$ 4,00 cada do pote 8 quadrados. E aqui olha quem voltou. Dark Wager. Perle. Dorothy no pote 8 quadrados. Black Prince. Puli Donis. Topsy Turv. Fantome. Lilatina no pote 8 quadrados. Debbie. Gilva. Crassula Capela Campfire. Popular Foguetinho. Súpia. Crepúsculo. Doutor Cornelius. Pacfitum Azul. Royal Franchi. Prolífica. Olha quem está aqui no R$ 4,00. O Iônio Arbóreo no pote 8 quadrados. Senécio do Azul. Senécio do Verde. Senécio do Roxo. Crassissimos. Calanchói Pink Butterfly. Calanchói da Rosa. Para quem gosta, com duas mudinhas aqui tem Sedum Obesum. Jad. Sedum Adolfi. Sedum Nausiberiano. Francesco Baldi. Sedum Delandroiden. Cuspidatum. Sedum Brasil. Espetinho do Fino. Sedum Aurora Variegata. Sedum Aurora Rubro. Anacampseiros. Coração Partido. Money Maker. Dedinho de Moça. Sedum Burrito. Orostaxes da Azul. Orostaxes da Verde. Penaru. Orelhinhas de Lebre. Porto Nacária Afro Variegata. Porto Nacária Afro Tricolor. Porto Nacária Afro da Verde. Crassula Variegata. Crassula Mucosa. Crassula que parece um pinheirinho e dá essa floração branca bem linda. Esse que parece uma arvorezinha. Orelhinhas de Chueque no pote 8 quadrado. Patinha de Urso. PEPEROMIA RUBELA. ABACAXI DO ROSA. CORAÇÃO EMARANHADO. VERSA DENSE. Orelhinha de Burro. Para quem gosta de forração, o Sedum VUDU. Sedum Tricolor. CONFETE. Sedum MAKINOI VARIEGATA. Sedum MAKINOI DO VERDE. Sedum Major. ESMICRO STIGMA. Para quem gosta dos pendentes, o colar de rubi. Colar de princesa. Colar de pérolas. Colar de bananinhas. Colar de golfinhos. BOLDINHO. TOSTÃO ROSA O VARIEGATA. Para quem gosta dos de meia sombra, o RIP SALES VERDE. ALOE VERDE. ALOE JUVENA. Para finalizar as suculentas de R$4,00 cada, aqui eu tenho o RIP SALES. Esse de pelinho. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora no valorzinho de R$4,00 cada. SUCULENTAS BABYS. Com o precinho de promoção R$1,69 se for na caixa completa. A caixa completa tem 128 unidades. Dá no valor total de R$215,00 a caixa toda. Elas estão no pluguezinho. UNITÁRIAS. O valor é de R$2,50 cada. Vou deixar a foto aqui em seguida. Se você quiser a unitária, tira um print círculo que você quiser para estar pedindo para a gente separar. Vamos de promoção de R$9,90 cada. Aqui eu tenho a Christmas, está no pote 8 redondo. Mais promoção, a longíssima. E com aquele precinho de R$9,90 cada no pote número 8. Vou mostrar agora as suculentas do plugue. E aqui eu já tenho a promoção da Lovely Rose. Essa roseta suculenta no plugue com o precinho de promoção de R$3,99 a unidade. Hobbit Golum, um filhote de Shueck da Fiona, no plugue com o precinho de R$1,99 a unidade. A Eone, um Kiwi, no plugue com o precinho de R$2,49 a unidade. Ellen, no plugue com o precinho de R$1,99 a unidade. Crá e Gi, promoção no plugue com o precinho de R$1,99 a unidade. Lilacina, no plugue com o precinho de R$2,49 a unidade. Blue Star, da Folha Fina, no plugue com o precinho de R$2,49 a unidade. Promoção de Melaco, no plugue por R$1,99 a unidade. Cromo, no plugue com o precinho de R$1,99 a unidade. Hipsales parafuso, rabinho de porco, no plugue, vai continuar com o precinho de promoção de R$3,99 a unidade. Castelinho de Fadas, no plugue com o precinho de R$1,99 a unidade. A Eone, o tabuliforme, no plugue com o precinho de R$2,49 a unidade. Cacto Amendoim, no plugue por R$2,49 a unidade. Orelhinha de Shueck, no plugue por R$2,49 a unidade. Chifre de Alce, no pluguezinho com o precinho de promoção de R$1,99 a unidade. Milky Way, no plugue por R$2,49 a unidade. Letícia, no plugue com o precinho de R$1,99 a unidade. Uma das mais queridinhas, a Peperômia Graviolens, bem avermelhada. Ela está no pluguezinho com o precinho de promoção de R$2,99 a unidade. A Albicãs, no plugue com o precinho de R$1,99 a unidade. Calha Gente, é uma das branquelas no pluguezinho pelo valorzinho de R$2,49 a unidade. Chei Derek, no plugue por R$2,49 a unidade. Dorette, no plugue por R$2,49 a unidade. Vou mostrar agora as suculentas de R$4,99 a unidade. Aqui eu tenho a Red e Boni, olha essa coloração. Eboni Green. Índica. Goiabinha. Decora Variegata. Calanchóis Wind Red. Ela fica bem repolhadinha. Crássula Via Láctea. Rolly. Bluestar da Folha Larga. Bastifu. Brou Rosé. Cacto, esse é o número 1. Cacto, esse é o número 2. Água Blanca. Coração Emaranhado Variegata, no pote 6. Casco de Tartaruga, no pote 6. Biante. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, no valorzinho de R$4,99 a unidade. Vou estar mostrando agora as suculentas no valor de R$6,99 a unidade. Aqui eu tenho a Órion, tá no pote 8 quadrado. Super Boom. Cetosa. Rabo de Macaco. Rabo de Rato. Mini Espadinha Variegata. Espada de Santa Bárbara, no pote 8 quadrado. A Eônium Variegata. Calha Argentia. Froschi, no pote 8 quadrado. Morning Light. Punila. Secunda. Gilva Cristata. Colar de Moedas, no pote 8 quadrado. Variação da Lovely. Shangri-La. Monte, no pote 8 quadrado. Racemosa. Cotiledon Papilares. Mirinai. Chaviana. Gemini Tenium. Sedum Delandroiden. Aeônio do Verde. Diamante. Calanchói Humiles. Lutea Verde. Multicalhos. Coxinha. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, no valorzinho de R$ 6,99 a unidade. Vou mostrar agora as suculentas de R$ 14,90 a cada. Aqui eu tenho a Nodulosa da Folha Larga, no pote 8 redondo. E olha essa cor. Chaviana Alcachofra. Peperômia Graviolens, no pote 8 redondo. Derenberg. Golden Glow. Orelhinha de Chueque. Essa com o tronquinho tipo bonsai, no pote 8 redondo. Tácitos Belos. Nanakan. Islau. Aeônio Tabuliforme, na cuia 13. Adromichos. A patinha de rã, no pote número 11. A patinha de tigre, no pote 11. Agavoides Estrela. Crispeite Beauty, no pote 8. Cubic Frost, no pote 8. Champagno, no pote 8. Paqueveria. Hércules Nacional. Ranaicada. Rainha do Abismo. Todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, no valorzinho de R$ 14,90 a cada. Os insumos. Aqui eu tenho o carvão, um pacotinho de 700 gramas, já triturado. No valorzinho de R$ 7,00 a cada. Perlita. O pacotinho de 80 gramas, no valor de R$ 4,00 a cada. Vermiculita. O pacotinho de 140 gramas, no valor de R$ 4,00 a cada. Casca de arroz carbonizada. O pacotinho de 300 gramas, no valorzinho de R$ 5,00 a cada. Terra de Atomácia. O pacotinho de 50 gramas, no valorzinho de R$ 10,00 a cada. Bocache. O pacotinho de 100 gramas, por R$ 5,00 a cada. Bazacote. O pacotinho de 90 gramas, por R$ 7,00 a cada. Plaquinha de identificação. Contém 50 unidades, no valor de R$ 12,00 a cada. Imagina o que eu vou mostrar agora. A nossa caixinha da felicidade. É lá mesmo. E vou começar com a Rainbow. A popular arco-íris. Está no pote número 8, com o valorzinho de R$ 59,90 a cada. Zarogaza. Está no pote número 8, no valorzinho de R$ 19,90 a cada. Blue Waves, no pote 8, por R$ 14,90 a cada. Goiabinha, no pote número 11, no valorzinho de R$ 19,90 a cada. Colher de Prata, no pote número 8, no valorzinho de R$ 19,90 a cada. Apos, no pote número 8, por R$ 19,90 a cada. Cuia do Coração Emaranhado Varegata, cuia número 13, com o precinho de promoção de R$ 19,90 a cada. Peperomia Proctatus, o casquinho de tartaruga, na cuia número 13, com o precinho de R$ 29,90 a cada. Colar de Moeda, na cuia número 13, por R$ 29,90 a cada. Cotiledon Pendentes, no pote número 8, com o precinho de promoção de R$ 19,90 a cada. Mínima, está no pote número 11, no valorzinho de R$ 34,90 a cada. Pollux, no pote número 11, por R$ 19,90 a cada. Gasteria My Little, no pote 11, por R$ 29,90 a cada. Aloe Espetadinha, está no pote número 11, no precinho de R$ 29,90 a cada. Pacfiton Fook Night, está no pote número 11, com o precinho de R$ 39,90 a cada. Promoção, que é o que a gente gosta, né? Aqui eu tenho a Pedra da Lua, no pote número 8, com o precinho de promoção de R$ 12,90 a cada. Isso mesmo. O Cabelinho Crespo, a Albuca Espiral, no pote número 15, no valor de R$ 99,90 a cada. Blue Apple, no pote número 8, no valorzinho de R$ 19,90 a cada. Colorata, Taupata, no pote 8, por R$ 29,90 a cada. Monroi, no pote número 8, com o precinho de R$ 14,90 a cada. Rubro Marginata, está no pote número 8, com o precinho de R$ 19,90 a cada. Dionísio, no pote 6, por R$ 7,99 a unidade. Madiba, está no pote número 11, com o precinho de R$ 49,90 a cada. Vitor Kane, Varega, está no pote 8, no valor de R$ 59,90 a cada. Maruba, está no pote número 11, no valor de R$ 49,90 a cada. Cante, está no pote número 8, com o precinho de R$ 59,90 a cada. Afterglow, está no pote número 11, por R$ 39,90 a cada. Kalanchoy Fantastik, no pote 11, por R$ 149,90 a cada. Ebony Cristata, no pote número 11, por R$ 49,90 a cada. Promoção da Poli Lintzayana, no pote número 8, com o precinho de R$ 12,90 a cada. E essa cor? Sherry, no pote 8, por R$ 19,90 a cada. Blue Yeron, no pote 11, no valor de R$ 19,90 a cada. Amster, no pote número 8, por R$ 14,90 a cada. Alba Loja, está no pote número 8, com o precinho de R$ 19,90 a cada. A Eônio Noble, no pote 8, por R$ 14,90 a cada. A Gavoids Honey Pink, está no pote número 8, com o precinho de R$ 29,90 a cada. A Anacampseiro Rufens, esse é aquele que fica roxinho embaixo. Está no pote número 6, com o precinho de R$ 7,99 a unidade. Promoção da Rindrops, essa que dá as carânculas, está no pote número 11, com o precinho de R$ 99,90 a cada. Glauca, está no pote número 11, com o precinho de R$ 29,90 a cada. Cupido, está no pote número 11, no valor de R$ 29,90 a cada. Rubela, está no pote número 11, por R$ 19,90 a cada. Nishi, está no pote número 11, no valorzinho de R$ 19,90 a cada. Crassula Springtime, está no pote número 11, por R$ 29,90 a cada. Gila, está no pote número 11, no valorzinho de R$ 29,90 a cada. Pra quem gosta das cores e de promoção, aqui tem a Lynn no pote número 8 por R$12,90 cada. Violete tá no pote número 8 no valorzinho de R$19,90 cada. Lia tá no pote número 8 no valorzinho de R$12,90 cada. Tito Banz tá no pote número 8 no valorzinho de R$14,90 cada. Red Gilva Cristata no pote 8 por R$14,90 cada. Rabo de Gato no pote número 8 por R$19,90 cada. Calanchói Sense Pala tá no pote número 8 com o precinho de R$19,90 cada. Dactilífera tá no pote número 8 com o precinho de R$19,90 cada. Raortia Varega tá no pote número 11 no valorzinho de R$39,90 cada. Neon Brakes tá no pote número 8 com o precinho de R$14,90 cada. Play Os Pilos, esse é da família dos Liptops, tá no potinho número 7 no valorzinho de R$29,90 cada. Titanopsis tá no potinho número 7 no valorzinho de R$29,90 cada. Tigrina, essa que parece uma boquinha de tubarão, tá no pote número 7 por R$29,90 cada. Albert Bynes no pote número 13 por R$19,90 cada. Lovely Rose no pote número 8, uma cabecinha no valor de R$7,99 a unidade. A Dromichos Variação tá no pote número 11 no valor de R$29,90 a unidade. Colorata Branditi tá no pote número 8 com o precinho de promoção de R$13,90 cada. Palmeira de Madagascar no pote quadrado no valorzinho de R$19,90 cada. Rosa do Deserto, olha o tamanho dela de batata no valorzinho de R$14,90 cada. Color de Melancia no pote 8. Afines no pote número 11 por R$29,90 a unidade. Subcurimbosa tá no pote número 8 por R$19,90 cada. Ben Bades com o precinho de promoção de R$13,90 cada. Tá no pote número 8. Surion no pote 8 por R$19,90 a unidade. Orelhinhas de Fiona no pote 8 com o precinho de R$14,90 cada. Lining Shiley tá no pote número 8 por R$19,90 cada. Red Oli tá no pote número 8 por R$19,90 cada. Electra tá no pote número 11 no valorzinho de R$59,90 cada. Roya, a Folha Verde em formato de coração no pote 6 por R$7,99 cada. Flamenco com o precinho de promoção. Ela tá no pote número 8 com o precinho de R$13,90 cada. Ebony no pote número 6 no valor de R$39,90 cada. Aloe Colorida tá no pote número 8 no valorzinho de R$19,90 cada. Frida Kahlo tá no pote número 8 por R$14,90 cada. Chirra tá no pote número 8 com o valorzinho de R$13,90 cada. Carancolá tá no pote número 11 por R$19,90 cada. Essa sem identificação roxinha tá no pote número 11 no valorzinho de R$24,90 cada. E pra quem gosta das gigantonas, aqui eu tenho a Mauna Brasileira. Tá no pote número 15, lindona, com aquele precinho de R$19,90 cada. Colônia de Secunda no pote 13 por R$19,90 cada. Morning Light no pote número 13 por R$19,90 cada. Iberida da Laurence no pote número 15 por R$19,90 cada. Dactilífera tá no pote número 15 com o valorzinho de R$29,90 cada. Peruvim Rose da Gigantona com aquele precinho de promoção no pote número 13 por R$14,90 cada. Orelha de Elefante no pote número 13 com o precinho de R$14,90 cada. Calanchói Vivem no pote número 15 por R$19,90 cada. Blue Waves no pote número 15 no valorzinho de R$24,90 cada. Pálida no pote número 13 com o precinho de R$14,90 cada. O Aeonium da Folha Larga, ele tá no pote número 15 com aquele precinho de promoção R$14,90 cada. E aquele cheirinho de mel. Decora comum no pote número 13 com o precinho de R$19,90 cada. Euforba que parece um bambuzinho no pote número 13 por R$19,90 cada. A Veloz, o popular Foguetinho, tá no pote número 13 no valorzinho de R$19,90 cada. Híbrida da Gibi Flora no pote 15 por R$19,90 cada. Monalisa, tá no pote número 11 por R$19,90 cada. A Jade adulta já, o tronquinho dela. No valorzinho de R$29,90 cada, tá no pote número 15. Pra quem gosta das folhagens aqui, a gente tem a Peperômia Vermelha. Ela tá na cuinha pequena, a cuinha número 13, no valorzinho de R$19,90 cada. A Peperômia Roxa na cuia 13 por R$19,90 cada. Peperômia Varegata no pote 8 por R$12,90 cada. Vai ter promoção de vasos. Aqui eu tenho essa baciazinha redonda no valorzinho de R$8,00 cada. O vaso abaloado, cabe o pote número 15 no valor de R$10,00 cada. Bacia ondulada, olha o tamanho dela. Tem ela lisa, ondulada, com o precinho de promoção de R$8,00 cada. O estrelado, olha o tamanho dele por R$10,00 cada. A suculenteira, no valorzinho de R$14,90 cada. Tem esse mais comprido, que tá com o precinho de promoção também, R$8,00 cada, ó. Tem ele liso, ele mescladinho. O tronquinho pra plantar as suculentas, no valor de R$19,90 cada. A cuia, olha o tamanho dela, preta, no valorzinho de R$3,49 cada. A cuia número 13, a cuia pequena, no valorzinho de R$2,99 cada. A haste, pra prendurar as cuias, no valor de R$1,50 cada. Pote número 6, no valor de R$0,29 cada. Pote número 11, no valor de R$0,50 cada. E aí, pessoal, o que acharam das novidades e das promoções dessa semana? Então, se você tem interesse que a gente envia até a sua casa, pode estar solicitando no WhatsApp, passando o seu CEP, que a gente vai consultar, passar as informações sobre os envios. A gente fecha os pedidos de hoje, a partir de hoje, quarta-feira até a sexta-feira. A gente fecha os pedidos de quarta a sexta, pra saírem daqui na terça-feira. Os pedidos são feitos somente pelo WhatsApp. E se você é novo aqui, tá chegando agora, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com quem também gosta de suculenta, deixe o seu comentário que a gente vai adorar ler o que você achou sobre o nosso vídeo de novidades e promoções da semana. Se você consegue vir aqui presencial na estufa, a gente é de Joinville e Santa Catarina. Se você já vende, já revende suculentas, a gente tem a tabela diferenciada pra atacado, somente pra retirar daqui, né, estufa? Pode estar solicitando pelo WhatsApp essa tabela. Então, esperamos vocês! Vem!